Hoje o futebol vai estralar, porque eu vou pra lá, eu vou pra lá, hoje o futebol vai estralar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O Caúso já chega pra dentro, rapaz? 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 Obrigado. 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 Aí! Aí tem pra no pôr! Tem pra no pôr! Cadê? Cadê? Aí! Não é pior não! Não deu o nome? Qual não deu o nome? Aí tá lá! Tem pra no pôr! Ricardo! Nós temos o cartão azul também, viu? Hoje, meus senhores! Boa coleira! Meu discípulo! Ação! Até que enfim vocês achou, Ariel! Vamos chutar aí, Gabriel! Vamos chutar aí, Gabriel! Esse é do Pedro Barbosa! Não é ruim, meu filho! Vamos chutar aí, Gabriel! Pode chutar aí, Gabriel! Que é um velho! É! 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 E não é obrigação não, é uma diversão. Esses caras que ficaram lá em cima... Ei, já vai começar a fazer a popoca disso aqui, né? Popoca não, aqui é um assunto pessoal em particular. Aí de repente, eu não quero julgar no meu filho, eu não quero... Levanta, caló, levanta! Os caras sentaram lá. Os caras foram trabalhando. Quando a gente trabalha, pode sentar lá em cima, quando a gente vai organizar, tal, tal... Aí... Eu quero julgar no meu filho, hein? É a cidade... Como é? Como é? É a hora que a gente vai parar. Aí você vai ver... Bem, amigo da minha mãe. Não, não. Não, não. Não, não. Ele quer lutar. Aí, eu quero lutar. Aí, eu quero lutar. Aí, eu quero lutar. Aí, eu vou gravar a PCD. Aí, vai pro show dele e ele tira. Ele vai participar mesmo. Aí, eu não vou participar. Aí, eu não vou participar. Sim? Não. É a hora que a gente vai participar. É o que é a história dele. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim. É o que é o que ela faz com ele. É o que ela faz com ele. É o que ela faz com ele. Obrigado. 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 Carpeão. 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 Esse camarada aqui, você, craque. Carpeão. Carpeão. No segundo tempo você pode fazer o centro. O que é o senhor? O senhor vai fazer o centro. O senhor vai fazer o centro. Quem foi o Portelli? O senhor foi feita umaação. Foi feita uma doação. Foi feita uma doação. Foi feita uma doação. É, o senhor está fazendo o que ele disse. O que foi passar aqui? O que ele faz de novo? O que ele faz de novo? Se você sair? Quando ele for de novo ele vai cair Vem para de bater no meu amigo Você vai te pedir os amigos A gente vai te fazer o direito O direito é pra toda Aqui não tem que identificar O amigo O Carvalho é pra pegar o circo O amigo O amigo tem que pegar o circo final Você vai dar a sua A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.